É um momento de manipulação, de uma forma criminal, e dar um momento que você está consente, você está vendendo o produto aqui. Você está dando dano para a saúde de pessoas. De que maneira, a gente tem um atentado contra o povo de Corçó, e não pode permitir isso. Olha, minha irmã, eu estou aqui para enviar um comerciante, e fazer esse tipo de ato aqui. Então, você está em Chonco, que o povo deve começar a me dar 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 a me dar. Mas, que não está aplicável para evitar em futuro. Exato, agora que nós temos que ir mais curto, como eu vou mencionar, mas agora que é verdade, nós temos lugar, por exemplo, às vezes estudando lei, que acaba para nós, vamos lá conosco, nós temos que ir mais curto, 1, 2, 3, para mudar a lei, e nós temos o dia não, o tempo não, até anos, para mudar a lei aqui de frente, para pegar o parlamento para aprovar, então, depois, para ir publicar, nós temos que ir mais curto, deve ser nosso ministro, para aplicar o caminho corto ou o que não foi mencionado.